A gente sabe que a crise está fazendo com que muitas pessoas fiquem cada vez mais endividadas. São vários os motivos para você contrair dívida e não conseguir acertar as contas. Muitas vezes acabam gastando mais do que ganham e a situação fica muito complicada. A gente preparou uma reportagem para mostrar para você que está em casa quais são esses motivos. Será que você se encaixa em alguma das situações? Vamos colocar na ponta do lápis. Quem aí consegue gastar dinheiro do jeito certo? Pesquisando, pechinchando? Difícil, né? Não tem jeito, não tem como. As coisas estão muito altas, né? Então a gente mesmo tentando equilibrar, né? Sempre passa um pouquinho, né? É um desafio, né? Mas fica tranquilo que você não está sozinho, não. Uma pesquisa feita em todas as capitais mostrou que 6 em cada 10 brasileiros não conseguem ter controle dos gastos. O motivo é a falta do hábito de disciplina. Gasto um pouquinho a mais no cartão. Por que será? Eu não sei. Não tenho vontade de gastar. Não posso ver uma lógica, entrar e gastar um pouquinho. Difícil controlar? É, não controlo, não. Saber, muita gente sabe como é que faz para ter uma vida financeira saudável. Mas ninguém está livre de imprevistos. De acordo com o SPC, 30% dos brasileiros estão endividados. Já são mais de 60 milhões de pessoas com dívidas na praça. E existem vários motivos para isso. O desemprego é um deles. Jefferson foi demitido há seis meses. Empréstimo, cartão, crediários em lojas. Está tudo atrasado. Devo bastante, mas pago quando eu puder. Porque meu nome está sujo, não tem nem como limpar. Jefferson, meu amigo, para o seu caso, a gente decidiu procurar um especialista. Professor Marco Aurélio está aqui. Tem solução para o Jefferson, Marco? Sim, é uma situação difícil, a situação do desemprego, da ausência da renda. Entretanto, a negociação é o primeiro caminho. Explicar uma situação de uma ausência de renda momentânea e já estabelecer um contato para tentar negociar. Outro motivo levantado pela pesquisa tem a ver com o bom coração do brasileiro. 5% dos entrevistados estão com o nome sujo, justamente porque emprestaram o nome para outras pessoas fazerem dívidas. Parece pouco, mas já são mais de 3 milhões de brasileiros que não conseguem mais crédito por esse motivo. E hoje, o tanto é que eu estou saindo da loja que eu vim ajudar duas famílias a comprar no meu nome. E a senhora não tem medo? Não. 20 anos atrás eu já faço isso, dei nome para os meus filhos, dos meus filhos continuou, aí preciso comprar no meu cartão, eu venho e passo, eles me dão dinheiro. Tem que avaliar muito, né? Mas o segredo inicial é falar não. Mas tendo que fazer esse empréstimo, avaliar e às vezes orientar essa pessoa. Às vezes ele vai adquirir algum determinado produto ou vai realizar um empréstimo de um valor muito mais alto do que aquilo que é a capacidade financeira de pagamento. Para ajudar no orçamento da família, muita gente procura uma graninha extra, uma fonte de renda para complementar o salário. Só que com a crise, essa renda extra tem diminuído, de acordo com o Banco Central e esse é mais um motivo que está levando as pessoas a se endividarem. Está vendo tudo isso aqui de produto de salão de beleza? Pois é, ele pertence à ANA. A ANA é uma auxiliar administrativa, teve que procurar um outro emprego para complementar o salário da família e passou a atender em domicílio. Só que as clientes sumiram, Ana. Isso, elas deram uma boa diminuída. E com isso também apareceu o famoso fiado, né? Então a gente acaba esperando para poder ter a cliente, só que o representante não espera. Então a gente tem que pagar e ainda não recebe. É um sufoco danado, Ana. Para te ajudar, olha quem que veio aqui, o professor Euclides, economista amigo nosso. Algumas coisas a gente tem que começar a cortar. Coisas até que a gente gosta muito, a gente tem que cortar. Se a gente vai sentir falta, a gente tem que imaginar com algo temporário, que logo, logo esperamos que tudo retorne ao normal. Eita, que sacrifício, hein, Ana? Difícil, né? Mas, mas, seu jeito. É, não tem jeito mesmo. Para esticar o nosso dinheiro, a gente tem que fazer sacrifícios, como cortar gastos. Por exemplo, além da disciplina e disposição para controlar as contas. A gente tem que fazer sacrifício. E aí E aí E aí E aí